Fala bonecos, bom demais? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar super rápido, prático e fácil como você precisa de uma única ação pra ficar potencialmente elegível pra vários airdrops fodas ao longo do ano de 24 e quem sabe, ó, fazer uma grana, beleza? Fica comigo até o fim, vou deixar todos os links na descrição e eu vou deixar também, ó, um presentinho gratuito pra você que mais de 400 pessoas já baixaram isso aqui, tá? Que é o nosso Power Drop. O que que é o Power Drop? Ele é uma curadoria do que eu tô fazendo aqui em relação aos airdrops. Você tem melhores airdrops, que talvez ainda dê tempo de fazer fora do radar, mais baratos e eu atualizo isso aqui na medida do possível, né? Em tempo real. Então conforme os airdrops forem saindo ou forem adicionando novos, eu vou atualizando essas categorias aqui e o objetivo não é fazer 100 airdrops, é fazer 30 airdrops talvez, mas bem direcionados e você pode direcionar mais ainda, né? Se você não tem grana, porra, faz só esses aqui dos airdrops mais baratos e já era, entendeu? O link tá aqui na descrição e também tá no primeiro comentário fixado. É gratuito, não sei até quando vai ser gratuito e não sei até quando eu vou disponibilizar isso aqui. Então pega o quanto antes, fechou? Mas basicamente hoje, guys, sem delongas, a gente vai fazer uma estratégia muito simples pra ficar elegível pra vários airdrops ao mesmo tempo e você não vai ter que ficar gastando tempo fazendo mil transações, parando o fim de semana, nem nada. Apesar de ter vários projetos fodas que você tem que fazer isso também, esse aqui é muito simples. Você basicamente tem que fazer staking de tokens. Você tem que colocar tokens em staking. Nessa estratégia a gente vai fazer primeiro aqui o staking de token tier, Celestia, um projeto aí, um protocolo de data veio da vida, que é uma narrativa muito forte aí pro próximo ciclo. E depois a gente vai trabalhar também com Iterfy e Egan Layer. Mesma ideia, fazer staking ultra simples. A gente vai passar por aqui passo a passo pra você entender tudo. Primeira coisa, presta atenção, boneco. Você precisa de uma wallet que não é a MetaMask, não é a Phantom, pra poder rodar aqui em Celeste. Eu recomendo a Kettler. Ela tem boa UX e ela é como se fosse a MetaMask aí pra esse novo mundo, pra esse ecossistema. É a que mais é utilizada. O link vai estar na descrição, você vai acessar o link, você vai baixar aí a extensão pra Chrome, Firefox, Edge, o que quer que seja. Certo? Depois disso, você vai criar a sua wallet, igual você já fez com a MetaMask. Vai anotar aí as 12 palavras... vai anotar aí as 12 palavras-chave, não vai falar pra ninguém, vai guardar com carinho, aquela história toda. E aí você vai ter acesso aqui, ó, a sua Kepler wallet. Show de bola? Beleza. Segundo passo, você precisa de tokens TIA pra colocar staking. Rod, qual a quantidade de tokens TIA que eu preciso? Aqui vem o ponto. Essa estratégia é fácil, prática, você não tem que ficar farmando airdrop que nem imbecil, só que ela requer um investimentozinho. O que que eu recomendo? Eu recomendo que você compre de 20 a 30 tokens TIA, tá? Se você comprar 20, eu acho que você já vai estar aí num patamar legal pra começar a receber os airdrops. Hoje, isso aí, no momento que eu tô gravando o vídeo, isso aí pode mudar, obviamente, dependendo de quando você estiver assistindo, isso aí deve estar dando por volta de 250 a 300 dólares. 20, 25 tokens TIA. Mas se você pegar 20, eu acho que tá ok. Pega uns 21, 22, porque também tem taxa da rede. Legal? Rod, aonde que eu compro isso? Cara, corretora centralizada tem. Na Binance ali, por exemplo, que eu acho que a maioria de vocês tem conta, você consegue comprar a TIA, deposita lá em PIX a grana, compra os tokens TIA e aí você vai mandar pra Kepler Wallet. Só um cuidado, tá? Você vai clicar aqui em Kepler Wallet, vai abrir, vai ter TIA, certo? Primeiro vem aqui, ó, Deposit, certo? Você vai depositar, coloca Celestia, clica em Celestia. Pronto, você copiou o endereço de Celestia, porque na Kepler Wallet a gente tem, por exemplo, Atom, que é Cosmos, a gente tem Injective, Osmo, que é Osmosis, várias redes que podem vir já configuradas aqui. Cada rede dessa aqui tem o seu próprio endereço, então cuidado pra não fazer cagada aqui. Mais uma vez, Deposit, Celestia, boneco, pegou o endereço de Celestia. Agora você vai na Binance, você vai colar esse endereço lá e vai enviar as suas TIA, e elas vão cair aqui, show de bola, certo? Beleza, passo 1, criar a Wallet, passo 2, comprar a Celestia, passo 3, enviar a Celestia pra sua Kepler Wallet. Muito simples. Agora a gente vai na Kepler Dashboard, link também na descrição aqui do vídeo embaixo, e você vai aqui em Chains, procurar por Celestia. Procurou por Celestia, encontrou. Você vai ver aqui agora vários validadores de rede. O que eu recomendo? Você vai ter que escolher um deles. Rod, tem muita diferença, etc? Não tem tanta diferença assim. O que você tem que se atentar é não colocar num validador que é centralizado. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui pra vocês. Não encontrei, mas por exemplo, se tivesse aqui OKEx, Binance, Coinbase, enfim, nem sei que corretora que faz isso ou não faz, mas se tiver uma corretora centralizada, um intermediário centralizado, não vai nele. Outra recomendação, pega ali do vigésimo lugar pra baixo, certo? Eu tô usando esse aqui, que é o Stakesito, que ele é um youtuber da gringa, que eu costumo acompanhar ele, gosto bastante, e eu tô usando o validador dele. Você precisa usar esse aqui? Se você quiser, usa. Não faz tanta diferença assim. O importante é ser descentralizado. Se não, você pode escolher algum outro aqui também. Só dá um cuidado que tem uma comissão aqui, tá? No caso do Stakesito é 5%, mas esse MZomber, por exemplo, é 9%. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês, tá? Então eu cliquei em Stakesito, vai em Stake. Vou botar aqui a título de curiosidade, 1 tia, mas você vai botar, por exemplo, 20 tia, 25 tia, 30 tia, Stake. E aí vamos aprovar aqui na Capital Wallet. Uma mão com açúcar. É isso, guys. É isso, tá? E só pra você ter uma ideia, já tem alguns projetos que já tiraram o snapshot, né? Já tiraram a fotinho de quem tinha tia em Staking pra dropar token. Isso é importante mencionar, tá? Essa estratégia já tá rodando aí pelo menos um mês, um mês e meio. Eu tenho Staking de tia há pelo menos um mês e meio, tá? E já tem alguns projetos que já tiraram a foto. E se você, por exemplo, fizer Staking hoje ou amanhã, provavelmente você não vai pegar esses drops que já foram confirmados. Só que eu acredito que ainda vão surgir vários airdrops pra tia. Eu acredito que ainda vale a pena você fazer Staking, apesar de você já ter perdido algum bondzinho aí. O bond já passou um pouco e já surgiram algumas coisas. Por exemplo, tá? Pra você ver como essa estratégia funciona. Saga, esse token aqui, Saga, já confirmou que quem tem tia em Staking vai receber token esse Saga. Mesma coisa aqui pra esse HYPR, esse Hyper. A gente também tem a Outlayer, que é um projeto bom, que vai dropar aí pra tia. A gente tem o MOV, a gente tem o A, o M é pro Atom, tá? Então esses aqui, basicamente, esses que eu falei, esses aqui de cima, já foram confirmados pra quem fez Staking de tia. Na prática, tem o seguinte, você foi lá, colocou tia em Staking, dormiu, tomou seu cafezinho da manhã, almoçou, passou um dia, passou uma semana, passou duas semanas, você não fez mais nada, e pá, pronto, é isso. Vai sair um anúncio de um projeto, dropando o token pra você, simplesmente porque você, há três semanas atrás, fez Staking de tia. Essa é a ideia, por isso que a estratégia é prática, fácil, e dá resultado, certo? Um ponto importante, que eu preciso mencionar antes da gente avançar, mas fica comigo que eu tô afim, que tem outra estratégia pra você também pegar vários air drops. Não é porque esses vários projetos aqui tão dropando o token pra você, que você tem que pegar tudo isso aqui, principalmente se os caras mandarem um link, e falarem o seguinte, ó, vem aqui nesse link, conecta a sua wallet, faz o claim. É principalmente nesse momento que você tem que tomar cuidado. Não é pra você sair conectando em qualquer site, não é todo o projeto desse aqui que vai dar dinheiro, pode ser que 90% disso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, não dê nem 10 dólares. Nem vale a pena pegar, nem vale a pena vender. Foda-se. Entendeu? Mas pode ser que um deles, quem sabe aqui, o Alt, que é um projetinho bom, quem sabe isso aqui dê uns 200 dólares. Não sei. Pode ser que sim. Então tem que tomar cuidado, tá? Não é porque tá tendo drops, que esses drops valem a pena. Você vai primeiro chegar na lista do que que tá acontecendo, depois você vai filtrar essa lista pra saber o que que vale a pena mesmo e tomar cuidado ali pra não conectar o wallet nem nada. Beleza? Toma muito cuidado que a porra é louca aqui nesse mercado. É tiro, porrada e bomba, e vocês estão ligados que é. Show de bola? Mas basicamente é isso aí na parte de tia, rapaziada. Certo? Muito simples. E lá no Power Drop, aliás, tem aqui o guia de passo a passo, basicamente, ó, pra vocês. É, cadê, cadê? Ih, cadê? Aqui, ó, Cosmos Hub, tá? Tem aqui o passo a passo bonitinho pra vocês fazerem aqui pelo Power Drop também, que é gratuito. Link na descrição e primeiro comentário. Agora a gente vai seguir com a mesma estratégia, fazer staking de uma parada. Só que essa parada agora que a gente vai fazer staking é o famoso ETH, Ethereum. Tá? O que a gente tá buscando aqui agora? Ó, só no que eu falei pra vocês de staking de tia, já tem o drop aqui de basicamente quatro tokens. Quatro tokens aqui que vão dropar pra tia. E, aliás, eu nem mencionei, mas tem o Dimension, que é o DYN. Então, são cinco tokens só staking de tia. Fora os que ainda vão dropar. Vão ter novos projetos dropando. Então, isso aí pode chegar a sete, oito ou nove. Eu prometi dez pra você nesse vídeo, certo? Nessa nova estratégia agora, a gente vai pegar mais dois. E um desses dois não é qualquer token. Não é qualquer projeto. É a AgenLayer, que também é um projeto aí que tá na narrativa de restaking e também de data availability, que é uma narrativa muito quente e esse token pode valer uma bolada. Pode ser uma porrada, realmente. É um dos que eu mais tô hypado, o AgenLayer, tá? O projeto AgenLayer. E como que você faz isso? Vou deixar os links aqui embaixo também. Você vai entrar na EtherFi, basicamente. Você tem que ter ETH na sua carteira, certo? Você vai conectar aqui no canto superior direito. Conectou sua wallet. Rede Ethereum, normal. Tem a ETH. Compra na Binance. Compra na Ripple, que é parceira do canal também. Manda da corretora, da corretora, da corretora, manda a corretora pra sua wallet e conecta aqui. Você vai basicamente fazer staking de ETH e em troca de ETH você vai receber ETH. Tá? Então eu não vou mostrar aqui porque a taxa é um pouquinho alta. Quando você for fazer isso aqui, a taxa deve dar uns 5 dólares, 7 dólares, 10 dólares. Tá? E eu recomendo, aqui é uma questão de volume. Quanto mais ETH você colocar em staking, mais pontos você vai somar pra 2 airdrops. O airdrop de ITERFY e o airdrop de EGENLAYER. De novo, aqui você vai estar fazendo uma única tacada e matando 2 pássaros. ITERFY e EGENLAYER. Quanto maior a quantidade que você colocar, mais pontos você vai somar a cada 1 hora. E quanto mais pontos você tiver, quando o EGENLAYER e ITERFY droparem os tokens, mais tokens de cada um deles você vai receber. Óbvio e simples. Tá? Então aqui você tem que ter ETH na carteira. Você vai botar 0.1, por exemplo, vai clicar em stake, vai pagar a taxa de gás, vai confirmar na Metamask e já era. Depois você vem em portfólio e você vê aqui a quantidade. Eu, por exemplo, tenho 1.4 ETH. Eu tenho 2 pontuações somando. A pontuação de lealdade da ITERFY e a pontuação de lealdade da EGENLAYER. Certo? São essas pontuações que estão somando a cada hora pra que quando eles tirarem a fotinho, eles vão ver quantos pontos eu tenho e eu vou ter a distribuição dos tokens aí dos dois projetos. Tá? Então, basicamente, até agora, somando o staking de TIA com esses dois tokens aqui através de ITERFY e ITERFY e ITERFY a gente já falou aí de praticamente 8 airdrops que você vai ter direito, que você teria direito, né? Só pra fazer essa estratégia. Fora os que ainda vão surgir de TIA, que eu já falei pra vocês, não vou ficar repetindo. E também vale reforçar, né? Esses que já saíram, provavelmente você perdeu a onda. Não tenho certeza, né? Pode ser que você até pegue um desses aqui, mas no geral, essa onda aqui desses já passou, mas vão vir novos tokens que vão dropar pra TIA. Eu tenho quase certeza, tá? Tenho convicção aí que vai acontecer. E aí, basicamente, ITERFY, você vê os pontos acumulando, mesma coisa, é só sentar, relaxar, ficar tranquilo e ver aqui com o passar do tempo. O que você pode fazer também? Você pode utilizar uma pendle da vida e você pode ganhar um boost, né? Você pode ganhar duas vezes mais pontos em lealdade de ITERFY. só que você tá adicionando uma camada de risco pra fazer isso, tá? Somando um contrato inteligente em cima de outro, em cima de outro, tá virando um lego, uma montanha de lego. Se dá merda em alguma coisa, fode tudo. Basicamente é isso, tá? Eu não faço aqui a pendle, mas ela tá gerando, tá tendo um rendimento legal, tá? Porque ao fazer stake você ainda rende os seus tokens, mas adiciona risco e eu decidi não fazer, decidi parar por aqui. Foi isso o que eu fiz. O que é importante você saber, tá? Disso aqui que eu tô mostrando pra você. quando você faz staking de ETH aqui, você não vai conseguir a liquidez imediata dos seus ETH. Então se você quiser essa grana de volta, até você trocar ETH por ETH, fazer o caminho inverso, você vai ter que esperar vários dias pra poder receber o token ETH de volta. Ou seja, o seu dinheiro vai ficar travado por um tempo aqui na plataforma. Mesmo quando você solicitar o saque. Tem um período ali de liquidez. Mesma coisa na Celestia, tá? Quando você faz staking de Celestia, dependendo do validador, às vezes quando você solicitar o saque de Celestia, você só vai receber 20 dias depois. Mais de duas semanas depois. E nesse meio tempo, o preço do token Celestia pode cair. O risco aqui então é esse. Você fica com o token travado em staking, não consegue ter liquidez imediata, e pode ser que Celestia o preço caia no passar do tempo. E você, se quiser vender os tokens Celestia depois, você vai ter que vender com prejuízo. Por que que eu não me preocupo tanto com isso? Porque token Celestia é um token que eu confio muito aí pro médio prazo. eu confio muito aí pra pelo menos 10 meses, há um ano, eu acredito que vai manter e quem sabe até subir. E mesmo se cair, eu não me preocuparia, porque é um projeto foda, numa narrativa foda, e que eu não me preocupo com a volatilidade do preço dele em questão de um, dois ou três meses. Então, eu fico tranquilo em relação a isso, mas é importante você saber. Guys, foi isso, peguem o Power Drop aqui embaixo. Com essa estratégia é muito fácil, vocês estacionam a grana de vocês, só requer investimento e vocês conseguem aí basicamente ter acesso a potenciais 10, 12 ou quem sabe mais airdrops ao longo de 2024. Se esse vídeo ajudou, eu só te peço o seguinte, deixa o like, compartilha com alguém que precisa saber, comenta aqui se você quer um projeto que eu fale sobre airdrop e guys, só pra avisar, tá? Eu tô mudando de conta de Instagram, mudando, mudando, tá? Minha conta atual é arroba Rod Cacioli, eu tô mudando pra uma conta que é o Rod Cacioli, daqui a alguns meses eu vou estar nesse Instagram novo, o Rod Cacioli, tudo junto, me segue lá que eu também vou começar a falar de várias coisas por lá. Tamo junto, meus queridos, um grande beijo e a gente se vê por aí. Até mais.